Olha as camisas que eu tenho, se não tem ainda Vai no site agora e faz o simples juvenil Frase original, pois cópia não tolera E no carnaval é quando o estoque zera E coisa boa é o que a gente espera A concorrente olha e pensa Deus me livre, mas quem me dera Como eu amo essa cultura, grita hipê Hipê, hipê, hipê Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hipê, hipê, hipê Hipê, hipê Uou, 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 uou Então 90, cê tá ligado, mano, fica esperto Mas esse 10% que não te faz um completo Então pega, que aqui, mano, que eu tô além Cê fica só no 90, enquanto eu já tô mais que 100 Mano, tipo assim eu vou te explicar Ele é 90, com meus 10% a gente vai aqui aumentar Então fica atenção, que na rima Agora dois dois vai te esculachar Dois dois vai te esculachar Com 10% e mais 10% dá 20% Então vai letrar, ou não, aqui é 100% 90, por isso você foi contra o vento A parada na prática Machado rimar sempre é uma matemática Aí cê tá ligado, né? Seu rap é ruim, então pra mim cê tá sem noção nenhuma Sem noção nenhuma, mano, eu chego nesse fim Mas sua dupla é indiana, só tende a diminuir Então cê não entende, mano, que eu tô doncezom Sem noção nenhuma, mas eu te mato aqui nesse som Mano, tipo assim, cê tá querendo vir na batalha Pra poder me diminuir, só que olha que agora Eu vou ter que te explicar, cuidado com as voltas que o mundo dá Por isso que na verdade, mano, eu já discordo O mundo gira e eu falo pra você Os humilhados serão exaltados Mano, eu tenho muita fé em você Então para de humilhar a minha dupla Porque na verdade essa parada não é nobre Sem brincadeira, cê pode chamar essa dupla de poeira Porque quanto mais esses vermes pisam, mais a gente sobe É isso mesmo, só de palma aí, família Quero te dar o máximo respeito, muito obrigado por não prestar atenção Quem acha que deu 90 em dia, né, o primeiro round faz barulho Dizmente aí, quem acha que deu a dupla do Machado faz barulho É isso, mano, 90 no acerto Tudo que vai, compra Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral A gente fez bem Vai cadar no Bolsonaro, que bagulho interessante O que que não escorreu Sangue Vai cadar no Bolsonaro, que bagulho interessante O que que não desceu Sangue Oh, 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 oh É nóis, é nóis E fica aí reclamando, perdi ajudar o parceiro É ajudando que a gente, mano, pode até chegar ao topo É matemática, mano, então olha só a sua mente sistematicá Hoje vou fazer uma matemática É um, dois, três, quatro É um, dois, três, quatro Aí, ela não rimou, você fez uma cara feia, meu bem Sua dupla não rimou porque não fez cara feia também Aí, cê tá ligado? Aí, cê tá ligado? Aí, nóis anuncia Tá vendo como é a dupla da hipocrisia? Mano, não tô reclamando, só que é que eu vou avante Só que você é muito chato, sua voz é irritante Eu sei porque cê fez a roupa Mano, que loucura Mas ela já é lavada, aqui não tem a fofura Ah, tipo assim, mano, agora eu vou ter que te explicar A voz é irritante É porque eu só falo a verdade que você não quer escutar E agora eu te falo Se liga, mano, no meu papo Continuando a matemática É quatro, mano, então deixa eu falar Tem três aqui, vai sobrar um E esse um que vai ganhar Então seja lá, pode ser eu Mas na verdade, mano, aqui eu e você morreu Mano, para de te responder Às vezes eu vou com pressa Mas olhando cê rimar Mano, que brisa é essa? Não sei o que se passa na tua mente As verdades que eu não quero ouvir Claro que é a realidade É a criminalidade que rola em Cambori Olha, só que aqui você se fudeu Mano, toda essa criminalidade o Django já viveu Tu já viveu, eu também já vivi Pra tu saber, eu vim numa favela E hoje eu tô crescendo aqui Com muito trabalho e suor Por isso que eu te falo, mano Não sai da pior e hoje eu tô na melhor Então cê pode falar de profecia A sua conta também é uma Mesmo assim, mano, eu não joguei Quero ver se no terceiro round bate Eu de frente, eu e você Quero ver se vai gostar o clube Isso eu não sei Marinho pra batalha E aí família, vem com o nome na votação Quem acha que deu a dupla do Machado aí Terceiro, rode pra Barulho Quem acha que deu a dupla do noventa Ele passou a próxima fase pra Barulho Uouuuu É isso, mano Noventa é pra próxima fase Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram veredito Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram veredito